Olá, quarto ano! Olha só, o nosso conteúdo hoje vai falar sobre simetria. Simetria e simetria na malha quadriculada, que a gente já conhece, ok? Então, vamos lá. Eu fiz um slide, vou colocar lá na plataforma. Esse slide, você pode brincar com ele, baixa ele e pode ficar com ele à vontade, ok? Bota em apresentação de slides lá embaixo e você vai ver como é divertido. Eu botei uns sonhinhos nele para ficar bem divertido, ok? Vamos lá, aula de matemática. Simetria e simetria na malha. Mas o que seria simetria? Vamos lá? Simetria. Conceito. Simetria é quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. Esse conceito é utilizado na matemática, na geometria, na gramática, na arte, na natureza e, claro, na arquitetura. Então, não usamos simetria só em geometria, né? Só na matemática. Usamos na gramática, na arte, na natureza e na arquitetura. O termo simetria vem do grego sim, junto e métron, que é medida ou quantidade, qualidade do que tem a mesma medida. Então, olha só. Ele tem a mesma medida, sendo assim, se um elemento é separado em partes e ambas, quando sobrepostas, tem o mesmo tamanho. Ele é considerado simétrico. Ah, mas como que a gente vai saber isso? Nós vamos traçar um eixo. Eu falei sobre isso com vocês, sobre o eixo, nas figuras que eu apresentei semana passada. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. Então, vamos lá? Exemplos. Aqui nós temos figuras simétricas. Então, o eixo aqui, esse lado tem o mesmo tamanho e a mesma simetria que esse. Esse lado também, ok? O eixo no meio, esse lado é igualzinho aqui. Isso é simetria. Se eu pego e cruzo uma linha, um eixo, eu não tenho uma figura simétrica, ok? Porque esse lado vai ficar diferente desse. A simetria reflexiva aparece na natureza. Como? Observamos o reflexo de objetos, elementos e animais na água. Serve como um espelho. Veremos. Repare, vamos reparar na imagem, a sensação de beleza, equilíbrio e harmonia. Cadê a imagem? Chegou. Essa imagem. Existe como se fosse uma linha imaginária aqui, que é um eixo. Esse lado é igual a esse lado. A água serviu de espelho, né? E a gente tem uma figura simétrica na natureza. Nós temos uns animais também. Exemplos de figuras simétricas nos animais. Por exemplo, esse animal, se a gente corre uma linha, um eixo, esse lado é igual a esse lado. Ok? Veremos na borboleta também. E agora, simetria na malha quadriculada. Imagine uma linha imaginária, que seria o eixo. Esse lado tem o mesmo tamanho desse. Ok? É simétrico. Esse também. Imagine uma linha imaginária. Nesse quadro, nós temos uma figura simétrica. Aqui, eu coloquei dentro da malha uma árvore. Para fazer a simetria desta árvore, você teria que fazer, obedecer os mesmos quadradinhos e fazer a simetria desta árvore. Ok? Fazer a outra parte da árvore. Ela pode ser de tamanhos diferentes? Esses quadradinhos? Não. Porque se é simétrico, ele tem que ser do mesmo tamanho. Ok? Uma semana bem linda e colorida para você. Nós faremos a revisão deste conteúdo num slide, na live. Ok? E esse conteúdo é muito legal, porque a gente pode brincar, né? Brincar com as cores, brincar com a simetria, com objetos, com figuras. Beijinhos da tia. Tô morrendo de saudade. Se ficou até o final deste vídeo, manda um coraçãozinho pra mim. Beijinho. Tchau. Tchau.